Meu nome é Karina Oliani. Sou médica especialista em resgate em áreas remotas. Já estive em quatro dos sete picos mais altos do planeta e fiz das grandes aventuras a minha profissão e a minha vida. Mas agora vou encontrar pessoas com um estilo de vida muito extremo e viver como eles. Nossa Senhora! As ondas estão enormes. Eles tratam os animais como instrumentos de trabalho. 18 toneladas na altitude. Olha isso aqui. Você deve falar menos e rimar mais. É um outro mundo, bem diferente do meu.